Assista o jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados. E mais, centenas de filmes disponíveis pra vocês. Acesse agora mesmo o nosso site, tvvianet.net, e solicite um teste grátis. Canal Solvitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Já estão sondando aí um novo técnico. Exatamente. Vamos falar desse período de planejamento, que é o de fim de ano, pós-campeonato. O Vitória segue em busca de um treinador para o ano que vem. Ontem surgiu o nome de Guto Ferreira. O empresário do técnico confirmou o contato do Vitória, disse que fez uma contraproposta ao clube e espera uma resposta. Ele disse ainda que Guto tem interesse em voltar para Salvador. Guto Ferreira treinou o Bahia e a Chapecoense na Série A deste ano, mas o Vitória está aí, que negou que esteja negociando com o Guto. E ainda falando do Vitória, o primeiro reforço do rubro negro já está em Salvador. É o zagueiro Gabriel Silva, que vem do Internacional. O jogador de 23 anos disputou o Campeonato Brasileiro de Aspirantes pelo time gaúcho, mas não fez partidas entre os profissionais. Gabriel deve assinar contrato com o Vitória até o final do ano que vem. Vitória é meu amor, Vitória é meu amor, Vitória é meu amor. E aí, oh, Vitória é meu amor.